Música Olá malta, porque a vida não é só andar a ripar em circuito e quem gosta de salvar o planeta mas acha que o Prius é assim um carro um bocado feinho tem agora uma alternativa vem da IUNAI e chama-se IONIQ ou IONIQ, não sei se quiserem chamar em Portugal para já temos uma das três opções disponíveis que é esta híbrida existe depois um IONIQ 100% elétrico e outro híbrido plug-in pronto este é branco tem um design que relembra um bocadinho do Prius se bem que eu acho que este até nem é assim tão feinho quanto isso e vamos lá conhecê-lo por dentro cá dentro pá, eu não estava nada à espera disto bancos elétricos, para começar ajusta logo aqui a minha posição no banco tenho aqui um volante com a base direita aqui em formato D que tem uma pega muito boa, tem uma pele com ótimo acabamento e depois tenho aqui um interior que eu acho que é magnífico para um IUNAI tem um design muito clean todos os botões têm ótimo toque, que é uma surpresa tudo muito bem arranjado temos também este pack adicional de 2000€ que é o pack PEL em que tem estes bancos em PEL tem também são aquecidos e ventilados temos volante aquecido quer dizer, não se pode esperar muito mais não é? temos bons locais de arrumação aqui em baixo um potelefone, um porta copos temos também aqui à frente uma base para carregar o telefone por indução o Prius também tinha portanto, deve ser uma norma europeia todos os carros híbridos têm que ter um carregador por indução tem muito espaço aqui atrás também se bem que eu acho que o Prius era mais espaçoso do que propriamente este é mas não se não é nada mau a bagageira também tem uma abertura parecida com a do Prius e acho que o volume da bagageira anda lá mais ou menos parecida com o do Prius e o resto agora realmente é perceber como é que é aqui o IONIQ na estrada portanto, vamos dar uma voltinha mas é como é um híbrido o arranca sempre aqui em modo elétrico é uma maravilha a nível de motorização este híbrido normal sem ser o plug-in tem então um motor 1600 de 105 cv que complementa com um motor elétrico de 43 cv e 70 Nm de binário os dois motores juntos têm um débito de potência de 140 cv e 246 Nm de binário em cooperação com o Prius, por exemplo, o Prius só tem 122 cv portanto, estamos a falar aqui de uma diferença praticamente de 20 cv outra diferença para o Prius é a caixa que no Prius é a de variação contínua e aqui é uma DCT de 6 velocidades tem um modo de supor e tudo puxando aqui para o lado podemos escolher as marchas para a frente o mais e para trás o menos que é contra a natura, tipicamente é ao contrário as mais é para trás e as reduções é para a frente portanto, às vezes pode ser um bocadinho esquisito andar aqui com o modo Sport falta-lhe uma coisa que o Prius tem a nível de caixa que é o modo B para fazer a regeneração sem tocar no travão e realmente aqui o IONIC não tem aqui um modo B de regeneração pode andar em modo elétrico a 120 km por hora tem uma velocidade máxima de 120 km por hora e basicamente é muito silencioso como se podia esperar tem bons acabamentos é bem sonorizado tanto aqui neste empedrado onde eu venho agora como depois também numa autoestrada a nível de ruídos aerodinâmicos o Hyundai é muito correiro é muito correiro é suave é tranquilizante e remete-nos sempre a esta condição mais relaxada e mais ecológica que é o que se pretende de um híbrido basicamente aqui dentro realmente eu acho que tem uma grande vantagem em relação ao Prius pelo menos não tem aquela coisa branca que o Prius tem aqui que eu não vou descrever que é horrível e este está muito mais sobro está muito mais eu não lhe queria chamar executivo mas tem um toque mais premium com mais cuidado aqui em cima o material é todo meio aborrachado que é maravilhoso mesmo aqui em cima também continua o volante este formato de D tem uma pega brutal todos os botõezinhos aqui tem muito bom toque por exemplo o ecrã do eifotainment está ligeiramente inclinado para o condutor que é um detalhe muito bom os grafismo todos os modos do fluxo de energia do rádio da climatização do GPS tem tudo um design muito sóbrio com boas cores bom contraste os botões aqui em baixo também tem este acabamento em metal por baixo tem um toque também muito bom o áudio é da Infinity portanto também tem excelente qualidade depois aqui mesmo os botões aqui em baixo à volta da caixa para controlar o volante aquecido os bancos aquecidos e ventilados é tudo muito 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 bom só depois aqui mais para trás é que começam finalmente os plásticos assim um bocadinho mais mais fatelas pronto mas também olha eu acho que não está nada mal por exemplo temos também aqui o quadrante à nossa frente que é pá fácil leitura fácil leitura eu consigo facilmente perceber se o carro está a carregar se está a descarregar que bateria que eu estou a usar a carga da bateria o combustível que ainda tenho que médias é que estou a fazer a velocidade a autonomia tudo isso está aqui muito explícito e depois quando passo para modo Sport isto também muda de cor vejo agora já então o quanto a rotações e fica ali com a velocidade muito presente e portanto é tudo muito fácil leitura a única coisa que eu não gosto realmente aqui por dentro é o facto destes bancos me darem pouco apoio são um bocadinho largos demais ele tem bom apoio só que eu sou muito amagrinho basicamente para estes bancos é a conclusão que eu chego e tem ainda aqui o travão de parque com o pé à antiga não gosto muito disso merecei aqui um travãozinho elétrico não gostava nada a nível de prestações então estes 140 cv o que é que fazem? uma aceleração de 0 ao 100 em 10.9 segundos que não é tão desagradável como no Prius por exemplo que agora temos aqui um motor com uma caixa normal que acaba por haver aqui as rotações a crescer e de crescer tem um trabalhar mais agradável tem uma velocidade máxima de 185 km por hora um carrinho deste não é nada mal também acho que não vamos querer andar muito mais de pressa do que isso e a nível dos consumos que é realmente o tema principal de um híbrido este anuncia a Hyundai consumos 3.9 e de 11 eu honestamente fiz algum alguma estrada um bocadinho misto de cidade para arranca e não sei o que mas com muito cuidado sempre a tentar adusear o acelerador para usar o máximo possível de modo elétrico e andei ali com médias de 5 5.2 depois quando é um bocadinho mais de pressa as médias agora durante o ensaio tem andado aqui mais para os 6.1 isto é uma diferença grande para o Prius porque no Prius na altura se bem me lembro eu andava ali com médias de 3 3.1 assim com muito cuidado e quando me distraía andava assim mais folgadinho aquilo estragava-se para os 4 4.5 portanto estou aqui a falar quase 2 litros de diferença e realmente percebe-se porquê o Prius já vai na 4ª geração já está ali muito trabalho feito vê-se que já a simbiose dos dois motores é muito mais forte do que este este nota-se que nem sempre o motor elétrico ajuda o motor a gasolina nota-se que é uma primeira geração que ainda estão aqui a afinar os sistemas e portanto a parte híbrida ainda não é fortíssima como é no Toyota os preços curiosamente começam mais ou menos ali ao mesmo nível do Prius que é os 33 mil euros este em particular tem este pack pele que eu já tinha dito que tem estes bancos em pele ventilados aquecidos o volante aquecido também e isso acresce 2 mil euros portanto basicamente este modelo que eu estou ensaiando hoje custa 35 mil euros PVP um tema muito importante é a garantia já que estão híbridos tem baterias não sei o que a Hyundai tipicamente nos seus modelos dá sempre garantia de 5 anos mas depois aqui as baterias têm uma garantia de 8 anos ou 200 mil km portanto comprar um híbrido com uma garantia de 8 anos ou 200 mil km deixa uma pessoa um bocadinho mais descansada porque como as baterias são caríssimas pelo menos uma pessoa sabe que se houver algum problema está mais ou menos descansado portanto em jeito de conclusão eu acho que este Ioniq é uma boa alternativa ao Prius não é tão nave espacial como o Toyota custa quase o mesmo não faz médias tão boas é um facto o sistema híbrido não é tão evoluído e assim biose dos motores realmente não é tão forte como no Toyota mas tem uma caixa DCT que torna aqui a experiência sempre muito mais agradável esta é a primeira abordagem da Hyundai aqui no capítulo dos híbridos portanto eu acho que não se afou nada mal fico muito ansioso para ver o que é que vem agora a nível de híbridos da Hyundai e espero que tenham gostado basicamente é isso subscrevam o nosso canal façam like na nossa página no Facebook no nosso Instagram também e agora ao contrário do Prius eu aqui posso vos dar uma segunda está bem? até para a semana e aí e aí e aí e aí